Olá, pessoal! Eu sou a Gil Evert, Vivendo Bilingue de Ásia. E como nós sempre dizemos, o Vivendo Bilingue não é um canal que te ensina a falar inglês, ou alemão, ou espanhol. Não! Nós te ensinamos, nós queremos te ajudar a colocar essa língua que você está aprendendo no seu dia a dia, na sua vida. Então, eu apareço aqui com o Bilingual Express, trazendo aquelas dicaszinhas bem bobas, bem óbvias, mas que nós esquecemos muitas vezes de colocar no dia a dia. E que elas ajudam, sério! São papos rápidos que eu tenho aqui com você, para mostrar como que eu faço, por exemplo, para manter as línguas que eu falo sempre atuais, sempre aqui ó, rasas, né? Sem ter que lá no fundo puxar cada vez que eu preciso de uma palavra. Porque este é o segredo, é colocar a língua na sua vida de uma forma que você tenha acesso a ela rapidamente quando você precisa. No último vídeo que eu falei sobre dicas, eu te falei como usar seu celular, como colocar a língua naquelas coisinhas básicas do dia a dia, usando seu celular, o seu tablet, o seu laptop. E em casa, quando eu estou sem fazer nada de boa, além daquela dica clássica de assistir filme, com legenda, sem legenda, assistir na língua original sempre. Eu tenho outros hobbies, como, por exemplo, eu adoro ler revistas que me conectem com coisas que eu adoro, como arquitetura, como moda. Muita gente gosta de receitas. Enfim, vamos pegar aquele hábito de ler. Eu adoro moda, eu adoro design, eu adoro arquitetura. Então, eu assino várias revistas, eu tenho coleções de revistas já de muitos anos. E agora vem o segredo. Vocês pensam que eu compro sempre na língua só do meu país? Eu moro na Alemanha, é tudo em alemão? Não. Eu assino algumas em espanhol, assino outras em inglês, e no momento vou fazer uma assinatura de uma em francês. E aí vocês me perguntam, ah, mas como é que eu vou assinar? Vou assinar uma revista numa língua? É fácil hoje em dia. Todas as publicações oferecem assinatura em outras línguas também. Algumas, o preço do correio é um pouquinho mais caro do que assinando na sua língua natal, mas vale a pena, gente, porque um curso de línguas é tão caro. E o que é que não tem preço? É falar fluentemente. Então, se você tem a possibilidade, para os brasileiros que moram na Europa, nos Estados Unidos, enfim, aonde você mora, eu tenho certeza que eles oferecem em várias línguas as assinaturas das revistas. Eu, quando morava no Brasil, eu assinava manequim. Ah, me entreguei agora, né? Por quê? Eu adorava moda, então eu assinava revista de moda e na época era manequim Walsh, que era em português. Hoje, quando eu estou no Brasil, no aeroporto, nas livrarias grandes, eu vejo revistas em várias outras línguas também. Um pouco mais caro, mas vale o investimento. Aprender línguas, a gente tem que usar tudo que nós temos, todas as possibilidades. Se você pode investir um pouquinho mais na leitura que você gosta, numa outra língua, não te itubei. Assine. Vale a pena. Verifique agora, vai já ali na internet e veja qual a publicação que você gosta, que pode ser entregue no Brasil, no seu endereço, naquela super comodidade, em outra língua. E se for muito caro e se não puder, a santa internet te oferece todas as publicações que você quer no mundo para ler online. Algumas gratuitamente, outras você precisa assinar. Por exemplo, eu gosto da Vogue Casa, Casa Vogue brasileira, eu assino na internet, porque eu leio a Vogue americana de graça na internet, a alemã de graça na internet. A brasileira, eles querem que a gente pague. Eu pago um pouquinho e leio em português a Casa Vogue. Então, todas as publicações, procure fazer isso que você gosta, procure ou na internet, gratuitamente, ou uma taxazinha para ler, para ter acesso a todos os artigos, ou peça. Eu que adoro papel, adoro pegar uma revista, guardar, colecionar. É possível também em várias outras línguas. Dicasinha bem boba, bem básica, mas que muita gente esquece, não é mesmo? Então, agora eu já sei que você usa o seu celular só na língua que você está aprendendo. O seu tablet, o seu computador também. Então, vamos para o papel, para as revistas. Não esqueçam. E gastar um pouquinho mais compensa, gente. Principalmente agora que não está se podendo viajar, falar, usar a língua que nós sabemos em outro país. Fazemos em casa, viajamos através da leitura. Eu espero que essa dicasinha boba te ajude, porque eu tenho certeza que funciona. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Sempre express, dicas rápidas, certeiras, para você viver bilingue intensamente. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti